O blusão mudou o nome dele no Tik Tok pra blusão lutador, velho. Blusão lutador, velho. Vai tomar no cu, que cara foda, velho. Que cara foda, cara. Blusão lutador. Mano, ele faz muito vídeo por dia, que que é isso? Caralho, quanto vídeo do blusão, velho. O que eu tenho é garra, perseverança. Aham, aham. Chupa meu pinto. Calma aí, blusão, estão querendo chupar meu pinto. Digital, Luca, obrigado pelo seu subcomprime. Seja bem-vindo. Caralho, nove likes. Ah, foi quatro. Caralho, quatro minutos. First impressions. Calma aí, calma aí. Volta pra lá. Cadê, blusão? Caralho, peguei um Tik Tok do blusão de quatro minutos atrás. Mas, meu Deus, eu sou o primeiro brasileiro vendo isso. Porque o público americano do blusão é enorme. O que eu esteja no dia da luta, tá ligado? Eu, quando quero uma coisa, eu consigo, eu faço acontecer. E eu vou ganhar a luta contra o Gabriel Monteiro. Acabou! O blusão vai lutar com o Gabriel Monteiro? Mano, eu achei que isso era meme. O blusão realmente vai lutar contra um cara que era... Mano, assim... Sei lá, velho. Eu quero que todos vocês acreditem e confiem em mim. Não, eu acredito. Se quiserem apostar, apostem em mim no blusão. Eu acredito... Não, aí... Calma lá, calma. Eu, blusão, por favor. Blusão, calma aí, calma, 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 calma. Acreditar é uma coisa... Apostar! Assim, apostar, mano. Porra, aí é foda, né, velho? Poxa, eu acho que ele não entendeu muito bem como funciona o timing. Porque o vídeo acaba, do nada. E aí, galera, beleza? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Não, não, não. Uma carcaça maneira e ficar bom de porrada... Um whey, um wheyzão? Um wheyzão? Na luta que vai vir por aí... É bem simples, tá? Eu preciso de alguém pra pagar a minha academia, pra eu ficar pombadão, grandão, fortão. Alguém pra pagar a vitamina, a whey protein, aqueles suprimentos alimentares que ele quiser pagar. Alguém pra pagar pra mim, comprar pra mim luba de boxe, canelinha... Galera, eu tô com um plano aí de virar jogador de futebol antes dos 26. Então, quem quiser me pagar uma academia de alto rendimento, uma chuteira nova, um personal trainer, eu acho que seria bom. Quem tiver contato com algum time brasileiro aí, que tiver afim de me... Coloca como titular lá, logo no comecinho, assim. Patrocínio de isotônico, eu acho que o Gatorade cairia bem, um Red Bull, qualquer um desses. Será que eu preciso de mais alguma coisa? Eu acho que é só isso. Ah, um empresário também, chat. Quem conheceu um empresário bom, me avisa. Vai pra porra da guerra medieval. Gabi, obrigado pelo seu receber de quatro. Tamo junto, seja bem-vindo mais uma vez. O cara vai pra guerra, vai de capacete, porra. E aí, galera, beleza? Beleza, por favor. Eu anunciei e o Gabriel Monteiro confirmou que vai topar a luta comigo, que vai rolar a luta do Gabriel Monteiro contra o Blusão, que tá rolando de gente querendo ser meu patrocinador e meu empresário não tá no GB. Nossa, eu imagino, mano, imagino. Ações do Blusão levantaram o voo. Levantaram o voo. A Bolsa de Valores quebrou. Todo mundo tira a ação da Magalu. Bota no Blusão. Pô, bota no Blusão. Não, acabei. Bota no Blusão só quem quiser, né? Assim, eu tô por fora. E aí, galera? Arrisadinha. Porra. Esse é o coach do Blusão? O Blusão tá treinando boxe com a criança? Assim, ele vai peitar o Gabriel Monteiro, que é um ex-policial e ele tá treinando com a criança? Mostra pra galera o que você aprendeu até hoje no Karate. Mostra aí. Mano, se... Cara, eu ia ser muito foda se o Blusão lutasse assim, velho. Ô, moleque, mostrando o dedo! Ô, moleque, mostrando o dedo, mano! Que isso? Fala, galera! O que é isso, mano? Nas mãos de um verdadeiro lutador artista marcial, qualquer coisa vira uma arma. Até uma toalha como essa. Se cuida, Gabriel Monteiro. As habilidades e a velocidade da minha mão nesse quarto aqui que tá lotado de mosquito. Que o mosquito não aparece com o cara, mas vamos lá. Mano, pior que eu tô batendo no mosquito aqui que tá no meu monitor também, Blusão. Pegou meu mosquito, Blusão? Perdi ele de vista? Cara, parece uma fanfic, velho. Parece uma fanfic, cara! Uma luta, uma luta arregrada, certinha em um ringue tal, com patrocinadora contra o Blusão, mas ainda não se sabe uma data nem local, mas logo, logo vão revelar a data. Na frente do Morumbi, dia 12 de maio. Assim, eu vi quatro TikToks, do Blusão. E eu já sei quem vai ganhar. Eu nem precisei pesquisar muito, tá ligado? Eu não precisei ir atrás. Bom. Então, acho que fica bem difícil. Nossa, tô com uma dúvida aqui que eu tô... Nossa! Ai, hoje eu vou dormir pensando... Meu Deus! Será que o Blusão não vai matar o Gabriel Monteiro de porrada? Porque ele tá tão preparado. Nossa! Que porra de ringueu o quê, velho? Precisa de um juiz bom, velho. Senão o Blusão vai, nossa senhora, atropelar, velho. Fala, galera. Fala no seguinte. Eu abordo as pessoas no meio da rua e pergunto. Quem vai ganhar a luta? O Blusão ou o Gabriel Monteiro? A galera... Que porra de língua é essa? O que ele tá falando? Mano, se eu não me engano, dá pra fazer vídeo de até 3 minutos no TikTok. Eu acho que o Blusão não entendeu muito bem como funciona essa rede, cara. Mas eu vou assim, eu considero que ele sabe falar bem até. O Blusão fez uma revelação impactante no final desse vídeo, hein, velho. Eu abordo as pessoas no meio da rua e pergunto. Quem vai ganhar a luta? Blusão ou o Gabriel Monteiro? A galera fala Blusão. Mas não é combinado. Eles falam porque querem. Até que o dia eu abordei uma mulher e perguntei. Quem vai ganhar a luta? Blusão ou o Gabriel Monteiro? A mulher falou Gabriel Monteiro. Mas antes de ela terminar de falar Gabriel Monteiro, o vídeo cortou. Só que não é culpa minha. Porque o vídeo só dura 15 segundos. Eu não tenho culpa. Agora ficou... Mano, agora ficou pá a pá a luta, hein, velho. Eu não sabia dessa habilidade secreta dele, não, velho. Porra, aí o Blusão, mano, pegou, hein, velho. Será que o Blusão sem cu consegue bater no Gabriel Monteiro, velho? Mano, exatamente. Quem tem cu tem medo. Mas o Blusão não tem cu. Então, cuidado, hein, Gabriel Monteiro. Ó, reclamaram que eu chamei o nome do meu golpe secreto de helicóptero. Mas o nome correto é Marcelo dos Atos, ó. Caralho. Pega na cara, já era. Já era. Já era. Já era, já era. Oxe, Blusão? Tá mó diferente, caralho. O que aconteceu? Tem um vídeo pro outro, olha a diferença dele. Acho que é a luz. É a terceira tentativa de usar esse golpe da luta livre. Eu acho que tem que se jogar com vontade. Tipo, peraí, vou tentar de novo. Blusão, pelo amor de Deus, você vai se matar antes da luta. Porra, mano. Que delícia, mano. Caralho, você viu na cara do Batista, mano. Tá me dando pra me ver aqui? Tá, tá. Não, é. Peraí. Vai lá, Blusão. É! Caralho, é isso! É isso! Mano, a menina soltou o papo assim. Cara, eu não sei quem vai ganhar. O Blusão tá se dedicando muito. Olha o Blusão. Olha o Blusão, velho. Na moral, cara. Eu vou ter que aperfeiçoar essa minha técnica. Tá ligado? Do golpe da luta livre. Vou ter que dar uma aperfeiçoada. Eu mudei o ângulo aqui pra ver se eu consigo fazer melhor. Mano, eu vou... Ah, se pegar na cara já era. Peraí. Peraí, vou fazer de novo. Ó, vamos lá. Mano, vamos lá. Numa situação de luta. Vamos exemplificar como se eu fosse o Gabriel Monteiro e estivesse lutando com o Blusão agora. Nesse meio tempo que o Blusão tá indo lá atrás, pegando a pose completa, a posição específica. Eu tô aqui assim? Não, dá pra fazer melhor. Jogar com vontade, peraí. Entendi como vai funcionar a luta. Entendi. Entendi. Agora tudo faz sentido na minha cabeça. Eu não tinha entendido ainda como é que ia ser, tá ligado? E aí, galera, beleza? Eu tô estudando golpes de luta livre. Eu quero usar golpes... Mano, olha só que loucura. Mano, olha isso, hein? Dá pra gente montar um shonen nisso. Para pra pensar. A mulher do Blusão largou o Blusão. Não é mais mulher do Blusão. E o Gabriel Monteiro pegou o cachorro do Blusão. Se o Gabriel Monteiro levar o cachorro do Blusão na luta com o Blusão pra fazer chantagem emocional no Blusão e a mulher do Blusão, ex-mulher do Blusão, tiver lá vendo o Blusão, caralho, mano, é o ápice do shonen, velho. Ele tem a ex dele lá, ele tem o cachorro que o Gabriel Monteiro tomou dele e, pô, ele vai tá muito motivado, velho. Caralho. Puta merda, velho. O TikTok do Blusão é só um print da tela da... Caralho, cara. Não, tranquilo. Tá vendo o Igaluco aqui, o Gabriel Monteiro. Blusão, eu te falo um bagulho aqui pra você aqui, meu patrão, ó. Eu acredito que você vai lutar com o Gabriel Monteiro, Zé, mas você tem que se preparar também. Pra tomar uma coça. Não, não, tá suave. Tá suave, tá suave. O cara tá preparado, pô. Eu acredito. Eu acredito, Blusão. Dê um like no seu TikTok que, pô, eu também acredito, caralho. Eu quero, é uma pancanaria muito boa, tá ligado, de assistir. Se vocês vão transmitir, pô, eu assinaria um UFC fácil, tá ligado? Ah, vai passar no canal Combate 6. Pô, eu pago pra ver. Eu pago pra ver. Eu tiro, ó. Manda o pix. Manda o pix, Blusão. Eu pago o pay-per-view pra ver. Você deixa eu transmitir essa luta na Twitch? Pô, é tudo que eu queria, velho. Fazer a narração aqui da luta do Blusão com o Gabriel Monteiro? Pô, puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus, deixa eu transmitir essa porra de saluta, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti